Olá, estudantes! Estudantes da Ege, que eu tenho o maior respeito e carinho. Vamos começar a nossa aula. E hoje, a aula que vai ser compartilhada com vocês é de língua portuguesa. E aqui estão as nossas multiplicadoras, Clésia Nogueira e eu, que vamos trazer para vocês um conteúdo de português, que vai trazer revisão e novidade. A gente vai trazer, é o momento de revisar alguns conteúdos que nós já trabalhamos e vamos também trazer um conteúdo novo para vocês. Então, continuem seguindo nossas aulas, curtindo, comentando, compartilhando. Espero que vocês realmente estejam aprendendo com essas videoaulas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. E como nós estamos nesse período feliz, alegre, período junino, eu trago um trecho da música para vocês. Esse trecho, vocês devem conhecer, né? Essa música que diz, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá longe demais. Quem conhece esse trecho? Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Então, quem tá fora não vai poder aprender. Então, vem para a nossa aula, fica aqui com a gente. Vamos aprender mais um pouquinho. Não desistam de estudar, nós estamos aqui tentando proporcionar um momento de aprendizagem para vocês. E é por vocês que nós estamos aqui, tá bom? Não desistam, fiquem com a gente, continuem ligadinhos e aprenderem um pouco mais, tá bom? E como nós estamos nesse período de pandemia ainda, a gente não pode esquecer que São João, esse ano, é aonde? Dentro de casa, dentro das nossas casas, como é o cuidado e respeito possível. Vamos relembrar um pouquinho, né? Nas aulas passadas, nós falamos sobre a cultura junina. E descobrimos que nós temos duas versões, que nessa cultura junina a gente vê a presença marcante das religiosidades, da igreja católica, desse momento de cultura que está atrelado a uma fé, a uma religião, mas que também não é só isso, mas que também está relacionado à cultura, à história e à arte. E é essa segunda versão, né? Esse segundo olhar de cultura, história e arte que nós vamos colocar nas nossas aulas, tá bom? Em nossas aulas, continuaremos e estudamos a cultura junina, em especial a gente vai focar hoje em letras de música. Na aula de arte dessa semana, nós falamos sobre música, trouxemos para vocês alguns artistas baianos, né? Falamos sobre gênero musical, sobre características da música. E agora, na nossa aula de português, a gente vai falar sobre esse gênero textual, que é música, letra de música. Letra de música, que são as formas textuais mais absorvidas cotidianamente pela maior parte da população, em especial por adultos, jovens e adolescentes. Quem é que não gosta de música? Quem é que não gosta de algum gênero, de algum tipo de música? É muito difícil, é muito difícil, porque música, ela está no nosso dia a dia, E a música está na nossa história, está nas nossas vivências, está nas nossas lembranças, nas nossas memórias. Então, quero só ver um adolescente que não gosta de música, que não gosta de banda, que não gosta de letra de música. É muito raro. As pessoas mais velhas, elas conseguem, através da música, se teletransportar no tempo, voltar o período de infância. Então, música é vida, música é emoção, música é sentimento, é um gênero textual que fala muito de história, que fala muito dos nossos emoções e sentimentos, e por isso, ela é tão marcante na nossa vida, em vários momentos da nossa vida. Em meados do mês de maio, as músicas meninas, elas já podem ser ouvidas nas casas, nas ruas, nos estabelecimentos comerciais. Então, a música, ela começa a nos convidar para entrar nesse período. Muito difícil você passar numa loja no mês de maio, junho, e não começar a escutar o forró tocando, não começar a ouvir as músicas já nos alto-falantes da cidade. Então, há uma movimentação muito grande comercial na nossa cidade, quando fala da época junina, e a música, ela nos convida a participar desse momento, ela está espalhada pela cidade. É muito raro a gente não ligar o som do carro, da casa, da televisão, e a gente não começar a escutar essas músicas, que falam muito da cultura nordestina, da vida nordestina, da saga nordestina. E vamos ver um pouquinho agora dessa música desse grande compositor e também cantor, que é Flávio José. Tem essa música dele, que é muito, muito reflexiva, e se chama Filho do Domo. Ele diz que não sou profeta, nem tão pouco visionário, mas o diário desse mundo está na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tira o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o poeta sente dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos para não ver. Televisão de fantasia e violência aumenta o crime, cresce a fome do poder. Doi com sede, bebe lama. Barriga seca, não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. É uma música de forró que a gente dança, se diverte. Mas que traz na sua letra uma reflexão muito profunda do das mazelas da humanidade. Que traz uma reflexão sobre o poder. Que traz uma reflexão sobre a cerca. Que traz uma reflexão sobre a falta de esperança. Que em muitos momentos o nordestino e as pessoas que sofrem de desigualdade social, elas passam. Então, é uma música realmente poética. É uma música realmente contextualizada. Não é uma música só para divertir. Existem músicas que é só para a gente dançar, se divertir. Mas existem letras de música que falam sobre realidade. Falam sobre tristeza. Falam sobre social. Então, a gente vê muito marcante nessa música de Flávio José uma crítica social. Onde ele diz, né? Chora a viola nesse mundo sem amor. Então, toca a música, mas o mundo está sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Quanto hipocrisia a gente vê num mundo tão desigual. Onde as pessoas têm um discurso e na prática é outro. Então, a desigualdade é um mal da humanidade. A desigualdade, ela nos limita. Limita a arte, limita a educação. Limita a vida das pessoas. Enquanto tem tanta gente hipócrita falando sobre ajudar o outro. E, na verdade, não ajuda. E, na verdade, só quer se aproveitar, muitas vezes, da miséria do outro. Quantos políticos se aproveitam da falta de emprego para oferecer um cargo. Quantos políticos se aproveitam da fome para dar uma cesta básica que só vai servir naquele momento. É um paliativo, mas que não resolve o problema. Então, a gente vê quantas letras de música fazem essa crítica e mostram a nossa realidade. Então, a música tem esse poder, ela tem essa força de refletir sobre o social. E, este forró emociona muito, né? Por contar as experiências vividas no Nordeste. E, para vocês, que experiências podemos citar com música? Pensem agora em uma música que marcou a vida de vocês, que marcou a história de vocês. E que música te leva a pensar em um momento que fala sobre seca? Essas músicas que retratam a vida do sertanejo, que vivem e sofrem com a seca. Toca em você algum espaço no seu coração. Essa música te sensibiliza para alguma questão social. Essas músicas que falam sobre desigualdade. São muitas músicas que falam sobre isso. Então, a gente vê quantos artistas estão realmente empenhados em falar sobre a fome, a desigualdade, a falta de educação. É muito sério isso. É muito importante a gente seguir, ouvir artistas que estão preocupados, não só com o dinheiro, com a fama, mas que estão preocupados também em falar sobre as mazelas sociais. e que têm essa preocupação social, que têm essa visão, essa sensibilidade de refletir através das suas letras. Que música que você lembra, que fala sobre superação, que marcou a tua vida. E que quando você escuta, você fala assim, olha, eu tenho mais força quando eu escuto essa música. Eu tenho mais motivação quando eu escuto essa música. Porque a música tem esse poder, não é? Temos também música que fala sobre destruição do meio ambiente. Então, esse gênero textual, que é a música, ele não só serve para distrair, ele não só serve para alegrar, mas ele sim fala sobre realidades sociais. E são, na verdade, protestos, não é? Agora, vamos observar aqui. A gente vai escutar um pouquinho essas palavras que estão dentro da música, né? Filho do dono. Vejam bem como é a composição dessa palavra. Flávio José, que é o nome do cantor. E Nordeste. Por que será que essas três palavras, olha, elas foram escritas com letras maiúsculas, o início dessas palavras, olha, o C de filho, dono, Nordeste, C de Flávio e G de José? Por que essas palavras foram escritas com letras maiúsculas? Lembrem que quando a gente falou, nas nossas primeiras aulas lá, a gente falou sobre letras maiúsculas e letras minúsculas. Gente, se existem letras maiúsculas e letras minúsculas, isso significa dizer que cada tipo de letra tem uma função. Ela funciona de alguma forma. A letra maiúscula funciona para uma coisa, a letra minúscula funciona para outra coisa. Então, existe uma funcionalidade. Você sabe por quê? Para que existe a letra maiúscula e a letra minúscula? Eu vou falar para você. As letras maiúsculas, elas são empregadas em palavras que são nomes de pessoas. Então, toda vez que a gente vai representar um nome de alguém, a gente precisa usar as letras maiúsculas, porque esse nome é próprio. Então, a letra maiúscula é utilizada em palavras, em nomes próprios. Nome de supermercado, nome de farmácia, nome de ruas, de pessoas, nome de animais. Não é cachorro, mas é o nome do cachorro, tá? Então, são palavras que são nomes próprios e que precisa, custando um nome próprio, precisa colocar a letra maiúscula no começo. Nome de escola, enfim. O nome de... Particulares, né? Não é um nome comum. Por exemplo, cadeira. Quando a gente pensa em cadeira, todas as cadeiras que eu conheço se chamam cadeira. A cadeira da sala é cadeira, a cadeira da cozinha é cadeira, a cadeira da escola é cadeira, a cadeira que eu estou sentada aqui é cadeira. Então, todas as cadeiras são cadeiras. Então, não tem por que utilizar a letra maiúscula. Mas, se existe algo que é peculiar, que é particular, que é próprio, ele tem que levar o nome com a letra inicial maiúscula. Então, os nomes do supermercado. Todos os supermercados são supermercados, mas cada um tem o seu nome. Todas as escolas são escolas, mas cada escola tem o seu nome. E se cada escola tem o seu nome, o nome é próprio. Pode até haver pessoas com nomes iguais, né? Mas, é o nome particular daquela pessoa. Então, ela tem que levar o nome, tem que ser escrito o nome com letra maiúscula, tá certo? Outro emprego para a letra maiúscula. É o início da frase, início de um texto. A gente precisa começar com a letra maiúscula. Depois de um ponto, de uma pontuação, letra maiúscula, tá bom? As palavras que acabam de ler, nomeiam seres e lugares. Por isso, são classificadas gramaticalmente como substantivos próprios, pois particularizam os seres e são sempre gravados com letras maiúsculas. Gravados não, desculpem. Grafadas com letras maiúsculas. Então, a gente já sabe que nome próprio é uma palavra, né? Que caracteriza, particulariza, identifica palavras peculiais. não é comum a todos que são iguais. Então, são nomes próprios e todos. O nome próprio vai levar a letra maiúscula, vai ser grafada, escrita com letra maiúscula, tá bom? Importante entender que o substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres, às cores, aos sentimentos, aos processos, aos estados, aos fenômenos, substâncias, entre outros. Então, o nome de tudo que existe, a gente chama de substantivo. A palavra que dá nome aos sentimentos, aos processos, aos seres, tudo que existe, existe o nome. E esse nome a gente chama de substantivo. Substantivo, a gente vai ter várias classificações. Hoje, eu vou mostrar pra vocês o substantivo próprio, o substantivo comum, tá certo? Por isso, é uma classe com muitas palavras e é dividida de acordo com as características daquilo que nomeia. O substantivo tem vários gêneros. Nós temos o substantivo masculino, casa, a casa. Temos o substantivo feminino, o homem. Então, assim, o masculino e o feminino. Quando eu falo a casa, é um substantivo masculino ou feminino? É um substantivo feminino, porque eu estou usando o artigo a. A já indica que é o substantivo feminino. o carro, esse U, identifica que é um substantivo masculino. O substantivo também, eles têm o número. Ele é classificado em número. Número significa a quantidade. É muito, é pouco, é um, é mais. Quando é um, é singular. Quando é mais, é plural. Então, se eu digo aqui, garrafa, a garrafa. A é um substantivo feminino e se só tem uma garrafa, é um substantivo feminino singular. Porque se eu tenho uma garrafa, tá bom? E o grau, aumentativo ou diminutivo, que a gente também pode utilizar, né? Para aumentar, para diminuir. Vamos agora observar algumas palavras que eu trouxe para vocês. Olha só, eu tenho aí a palavra Vi-ola, a primeira, Vi-ola, Fumata, Planeta, Olhos, tá bom? Podemos classificar essas palavras em substantivos comuns. Por quê? Toda Viola é Viola. Todo olho é olho. Todo planeta é planeta. Toda Fumata é Fumata. Claro, se eu der o nome do planeta, aí já vai ser um substantivo próprio. Mas o nome planeta, ele é um substantivo comum. Aí nós estamos estudando, ó, a classe gramatical dos substantivos. Substantivos, como eu disse para vocês, é o que é você ter classe das palavras que dá nome aos seres, as coisas, os sentimentos, os processos, os fenômenos, as substâncias, ou seja, o nome de tudo que há. A gente chama de substantivo. E aí a gente viu o substantivo, eles variam em masculino e feminino. Se eu falar bolsa, é um substantivo masculino e feminino. Aí eu penso no artigo que acompanha. a bolsa, é o A. Se está sendo acompanhado pelo A, é um substantivo feminino. Singular e plural está relacionado à quantidade. Quando tem um é singular, quando tem mais de um é plural. E aumentativo, né, se ele está num grau aumentado, diminuído. Animalzinho, cachorrinho, né, então ele está diminuindo ou aumentativo. E trouxe essas palavras para exemplificar para vocês o que é um substantivo comum. Viola, olhos, é um nome que se refere a todos daquela mesma categoria. O substantivo comum, ele nomeia todas as pessoas, animais ou coisas de uma espécie de um grupo. Costuma estar em letra minúscula. Gente, agora eu vou fazer para vocês um jogo para a gente treinar um pouco e a gente diferenciar, né, para ver se vocês conseguiram entender o conceito de substantivo comum e substantivo próprio. Então, treina aí comigo, vai me dando a resposta, eu vou fazendo a pergunta para vocês e vocês vão me respondendo. Eu sei que às vezes as pessoas se confundem com algumas palavras e ficam na dúvida, é comum ou é próprio, como nesse nome, cachorro. Vocês acham que cachorro é um substantivo comum ou próprio? Olha só, eu sei que tem cachorros que têm nomes na casa de vocês, eu tenho certeza que todos os animais, né, cachorros, todos os cachorros têm nomes, muito difícil alguém ter um cachorro que não tem nome, mas eu não estou falando do nome do cachorro, eu estou falando só cachorro. Então, todos os cachorros que a gente conhece são cachorros, então ele só pode ter um substantivo comum. Acertaram ou tiveram dificuldade? E nesse aqui, Arthur, 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 ele é um substantivo comum ou é um substantivo próprio? Se é o nome de uma pessoa, obviamente, ele é um substantivo próprio. A próxima palavra, olha só, relógio, despertador. Vocês acreditam que é próprio ou é comum, gente? Relógio tem nome ou todos os objetos com esse formato, com essa funcionalidade que se chamam despertador relógio? Então, a gente vai marcar em comum. Olha, espero que vocês estejam acertando. Lourdes é o nome de uma pessoa. A gente já sabe que nome de pessoas nós escrevemos com letra maiúscula, né? E é o nome próprio, é de uma determinada pessoa. Agora, uma pergunta para vocês. Substantivos próprios são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie? Sim ou não? Substantivo próprio, eu vou repetir para vocês. Substantivos próprios são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie? Não. É o substantivo comum que dá nome a todos os seres da mesma espécie. E os substantivos próprios, eles são nome de cidade, pessoas, estados, ruas e país? Sim ou não? Sim, gente, né? É o nome do local da pessoa, então ele é próprio. Angélica é um substantivo comum ou é um substantivo próprio? O que vocês acham? O que vocês acreditam? É próprio, porque é o nome de uma pessoa. certo? Elefante é substantivo comum ou é substantivo próprio? Pense comigo, todos os elefantes que chamam elefante, então, significa que é um substantivo comum. Geladeira, eu acho que vocês já compreenderam, né? O que significa substantivo próprio comum? Eu acho que esse conceito já está bem tranquilo para vocês. Ele é comum ou ele é próprio? Geladeira tem nome? Cada geladeira tem um nome ou todas as geladeiras se chamam geladeiras? Então, ele é comum, essa palavra é comum. Luciano, Luciano, o nome de uma pessoa a gente já sabe que é próprio. Espero que vocês aí estejam acertando. Tramandaí, esse nome é de um local. Tramandaí é um substantivo que vocês poderiam classificar como comum ou como próprio. Isso, gente, ele é próprio porque é o nome de um local, tá? Então, eu acho que através deste joinho deu para vocês perceberem, né, como é que a gente pode classificar o substantivo. Então, a gente já conseguiu perceber o que é um substantivo próprio, o que é um substantivo comum, né, através desse conceito que a gente trouxe para vocês. Então, a gente viu que o substantivo comum ele nomeia todas as pessoas, todos os animais, as coisas, as espécies, ou seja, grupos de uma mesma espécie, né, que tem o mesmo nome. E agora eu trouxe para vocês a letra de uma música. A letra dessa música é uma letra de Luiz Gonzaga. O nome dessa música é Riacho do Navio. Vamos ler um pouco dessa letra e vamos identificar os substantivos estudados, certo? Riacho do Navio corre para o Pajeou. O Rio Pajeou vai despejar no São Francisco. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Esse nome aqui, Rio e Pajeou. O nome Rio, ele é próprio, ele é comum, gente? claro que o nome Rio é um nome comum e Pajeou, que é o nome do Rio, ele é próprio. Então, a gente já sabe que todos os rios se chamam rios e o nome Pajeou é próprio, porque está se referindo ao nome do rio e está identificando que rio é esse. nós temos aqui embaixo também o nome Rio e São Francisco. Rio, todos os rios são rios e São Francisco é o nome que está se referindo a esse rio. Então, rio comum, São Francisco é o nome próprio. Aqui tem a continuação da Lenda da Mútua, que diz assim, se eu fosse um peixe ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio, saia lá no mar para o viagem do navio. Eu ia direitinho para o viagem do navio. É um forró e nós temos aqui o nome peixe, águas e mar. Vocês acham que esses três nomes são substantivos comuns ou substantivos próprios? Peixe comum, porque todos os peixes são os peixes. Não estou falando o nome de peixe. Águas, toda água é água e mar, todo mar é mar. Então, se eu estivesse dando nome para o mar, aí sim, o nome do mar seria próprio, mas só o nome mar é comum. Tá? Na outro trecho da música diz, ó, trazer o meu brejinho, fazer uma caçada, ver a se pegar de boi, andar na zaquejada, dormir ao som do chupitale e acordar na passarada, sem rádio, sem notícia da terra civilizada, sem rádio, sem notícia da terra civilizada. O nome passarada é próprio, é comum? Obviamente que é comum, né, gente? Então, a gente já aprendeu no que a gente viu na aula de hoje, um pouco da cultura de unina, falamos sobre letras de música, sobre música e estudamos a classe gramatical substantivo, que nós abordamos o substantivo comum e o substantivo próprio. Muito fácil de identificar o comum, são aquelas palavras que se referem a todo aquele conjunto de palavras que está na mesma categoria. E o substantivo próprio que diz respeito a nomes particulares, peculiares, cidade, nome de pessoas, nome de rios, nome de animais, o nome específico, tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui uma receitinha de bolo de chocolate na caneca. Quem tiver interesse, nós na aula passada, nós falamos sobre esse gênero textual, que foi a receita. E conseguimos identificar na receita a função, né, de instruir, de ensinar. e identificamos também duas etapas. A etapa que nos mostra os ingredientes que nós vamos usar e nos mostra também como fazer a receita. Então, a receita, ela tem essa função de instrução, de ensinamento, né, é um texto instrucional e tem a função de nos ensinar algo. E a estrutura da receita, ela é dividida em nome da receita, tem que ter o título, a receita propriamente dita que é dividida em duas partes, os ingredientes, a lista dos ingredientes dão a liscagem e o modo de preparo. Aí aqui nós temos para fazer a massa meia xícara de óleo, nós trabalhamos na área de matemática com medidas, né, uma xícara de água, quatro ovos inteiros, duas xícaras de carinho de trigo, uma xícara de açúcar, meia xícara de chocolate em pó e uma pitada de fermento em pó. Para a cobertura, o que a gente vai precisar? Uma xícara de chocolate meio amargo, picado, uma colher de leite, quatro colheres de creme sem soro. Como é que se faz? Você vai bater tudo no liquidificador. Você vai bater no liquidificador o óleo, os ovos, a água com, né, uma colher aqui, vamos ver, as colheres de farinha e aí depois você vai colocar os ingredientes, misturar, depois que fizer a massa, você vai untar a forma, colocar tudo na forma, na forma já untada e levar ao fogo por dois minutos. derreter o chocolate em banho-maria e juntar ao leite, despejar tudo, formar, né, aquela calda sobre a receita e pronto, tá? Você pode se deliciar para essa linda receita gostosa de bolo de caneca. Gente, vocês podem voltar ao vídeo, ó, vou deixar aqui essa receita. Quem quiser fazer, observe nos símbolos. É muito fácil, é gostoso, essa receita é muito gostosa e vocês podem estar fazendo, tá? Muito obrigada. Nós terminamos nossa aula hoje, foi uma aula muito produtiva, onde nós falamos sobre receita, sobre música, né, esses dois gêneros textuais, receita e música. Voltamos a repetir, a relembrar a função da receita e as características do gênero música. Falamos sobre o substantivo, né, essa classe gramatical, que é o substantivo. E eu finalizo essa aula mandando um grande beijo para vocês e fiquem todos muito bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, Tchau, Tchau,